Ave Maria Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Teus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preces murmúrios de luz Que aos céus acendem e o vento conduz A voz Virgem Maria Rogai por nós Virgem Maria Virgem Maria Virgem Maria Igreão a vigilace Verso ils